Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene do Instituto Anjos de Solidade do Seixiranda Cirandinha do Equipamento B2. E aí, como vocês estão? Estão bem? Felizes? E aí, hoje já é sexta-feira! Como foi a semana de vocês? Vamos brincar bastante hoje, não é verdade? Porque sexta-feira é dia de folia, muita diversão! Isso mesmo! Nunca podemos esquecer disso, não é verdade? Por isso, hoje eu trouxe três músicas muito maravilhosas para vocês! Isso mesmo! Chame a família, crianças! E vamos lá, então, para a nossa primeira música de hoje? Vamos lá, então! Chegou a primavera! Chegou a primavera, mais que dia feliz Chegou a primavera, mais que dia feliz Eu abro a janela e vejo o meu jardim As flores vão surgindo e sorrindo para mim Apareceu a margarida, olê, 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 a flor do campo tão querida, olê, olá E quando o sol surgiu O girassol sorriu e foi se acantar Chegou a primavera, mais que dia feliz Chegou a primavera, mais que dia feliz Eu abro a janela e vejo o meu jardim As flores vão surgindo e sorrindo para mim Chegou a primavera, mais que dia feliz Chegou a primavera, mais que dia feliz Como é linda a primavera, não é verdade? Linda, 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 linda Maravilhosa Vocês gostaram? Espero que sim Vamos lá para a próxima música então Vamos lá agora O shot da dona Emma Lá vem a Emma solida e de firulina Querendo dançar chate com sua perna bem comprida O que acontece é que a bichinha é o dedeiro Na hora de dançar chate com o e-do-peça na carreira Assim não dá, dona Emma, assim não dá Flexiona o seu joelho e deixa o corpo balançar Assim não dá, dona Emma, assim não dá Flexiona o seu joelho e deixa o corpo balançar Lá vem a Emma solida e de firulina Querendo dançar chate com sua perna bem comprida O que acontece é que a bichinha é o dedeiro Na hora de dançar chate com o e-do-peça na carreira Assim não dá, dona Emma, assim não dá Dá uma rodadinha e deixa o corpo balançar Assim não dá, dona Emma, assim não dá Flexiona o seu joelho e deixa o corpo balançar Lá vem a Emma solida e de firulina Querendo dançar chate com sua perna bem comprida O que acontece é que a bichinha é o dedeiro Na hora de dançar chate com o e-do-peça na carreira Assim não dá, dona Emma, assim não dá Sacode o seu cabelo e deixa o corpo balançar Assim não dá, dona Emma, assim não dá Flexiona o seu joelho e dá uma rodadinha Sacode o seu cabelo e deixa o corpo balançar Lá vem a Emma solida e de firulina Querendo dançar chate com sua perna bem comprida O que acontece é que a bichinha é o dedeiro Na hora de dançar chate com o e-do-peça na carreira Assim não dá, dona Emma, assim não dá Faz uma careta e deixa o corpo balançar Assim não dá, dona Emma, assim não dá Flexiona o seu joelho e dá uma rodadinha Sacode o seu cabelo e faz uma careta Faz uma careta e deixa o corpo balançar Flexiona o seu joelho e dá uma rodadinha Sacode o seu cabelo e faz uma careta E deixa o corpo balançar E aí, vocês gostaram? Isso mesmo! Peguem seus bonecos e coloquem para dançar Vamos lá para a nossa próxima música então? E a próxima música agora é embolada Vocês têm uma bola aí? Vamos lá brincar um pouco então? Atrás da bola Sempre tem um menino Sempre tem um menino Atrás da bola Atrás da bola Sempre tem um menino Sempre tem um menino Atrás da bola Bola, bola e sai da frente Que o Rodrigo, minha gente Ganhou uma super bola de presente E ela era oficial Péu de amarelo especial Companheira das peladas do Itaú E joga a bola no cantinho Joga a bola no patinho Joga a bola e comemora mais um gol E a turminha foi jogar bola na sala E chuta a bola Bola, bola, rola Bola, pula Feito mola Bola, bola Embola Atrás da bola Sempre tem um menino Sempre tem um menino Atrás da bola Atrás da bola Sempre tem um menino Sempre tem um menino Atrás da bola Embola, bola e sai da frente Que o Rodrigo, minha gente Ganhou uma super bola de presente E ela era oficial Péu de amarelo especial Companheira das peladas do Itaú E joga a bola no cantinho Joga a bola no patinho Joga a bola e comemora mais um gol Joga a bola e comemora mais um gol Joga a bola na sala e chuta a bola Bola, bola, rola Bola, bola Pula Feito mola Bola, bola Bola Atrás da bola Sempre tem um menino Sempre tem um menino Atrás da bola Atrás da bola Sempre tem um menino Sempre tem um menino E aí, vocês gostaram? Pegaram uma bola aí? Dentro de casa também Dá pra gente jogar um pouquinho de bola, né, crianças? Se lembraram que nós fazíamos lá no SEI? Muito legal, não é verdade? Então, vocês continuam brincando aí em casa E a Pro vai ficando por aqui Se cuidem direitinho E tenham um bom final de semana Muita diversão para vocês Até segunda, se Deus quiser Aquele beijo Tchau, tchau 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 Tchau